Sem dúvida, continuamos a partilhar da ideia de que há que dar uma continuidade a esta missão, que está em fase agora de reavaliação. Os próximos meses serão meses importantes. Já temos vindo a trabalhar com os nossos parceiros, partilhando aquela que é também a posição de Moçambique, no sentido de que esta missão tenha uma continuidade, seja nestes moldes ou em moldes revistos. Mas o mais importante é mesmo que todos entendemos, e acreditamos que na União Europeia os nossos parceiros o entenderão também, que há que capitalizar e aproveitar o esforço que foi já investido na formação destas 11 companhias, ampliando esse trabalho à área da consolidação e da manutenção deste ciclo operacional, quer do ponto de vista da formação das pessoas, dos homens e mulheres que estão no terreno, quer do próprio equipamento, porque é um desafio grande poder sustentar, manter estes equipamentos e articular em formas de organização e planeamento adequadas para o futuro este trabalho. Há uma grande evolução positiva no teatro de operações. Hoje podemos assistir a uma maior estabilidade na província de Cabo Delgado, principalmente nas áreas que estavam profundamente afetadas pelo terrorismo. e um dos sinais, quando há segurança, é o retorno das pessoas. Portanto, para nós, o barómetro da estabilidade em Cabo Delgado é a quantidade de pessoas que estão a retornar às suas zonas de origem. Nós temos que continuar, como governo, a melhorar as condições básicas para que as populações que já perderam quase tudo, foram destruídas as casas, perderam umas chambas, entre outras, possam ter condições mínimas para o seu sustento.